Oi, eu sou Mariana Camelo, tenho 28 anos, sou musicista e professora de música. Bom, o que eu tenho feito nessa quarentena para ajudar as pessoas e também manter a minha fonte de renda ativa? Eu estou dando aulas online, numa plataforma de videoconferência e eu também tenho investido em lives em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, etc, que é uma forma de entreter as pessoas e manter a música presente na vida delas, mesmo não podendo chegar até essas pessoas. Música Música Música